Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra, eu costumo avançar Tem mais de mil regras pra poder buscar Flores de maio as mãos e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber Pra não enriquecer Como quisesse roubar das manhãs Lindo cor de sol Hoje não ponho mais as flores de raio Nem sou mais neóis Como os neóis Talvez eu seja Simplesmente Como um salvatorelio Mais ainda antigo Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio Dos seus pés Como um salvatore Que eu aqueço o frio Como um salvatore Que eu aqueço o frio Livre Que eu aqueço o frio No salvatore No salvatore A água da fonte cansei de ver Pra não envelhecer Como quisesse roubar a manhã O lindo pote só Hoje não molho mais as flores de maio Nem sou mais meu olhos como os heróis Talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda assim, se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés A água da fonte cansei de ver E a água da fonte cansei de ver A água da fonte cansei de ver A água da fonte cansei de ver